Fala pessoal, seja aqui muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Bom gente, primeiramente pedimos que você deixe o seu like, porque o like é uma coisa super importante para o nosso canal. E para você não esquecer de deixar o gostei no final do vídeo, deixa aqui no comecinho do vídeo esse like, esse dedinho para cima, que vai ajudar bastante o nosso canal. Uma grande perda que, lamentavelmente, já começamos a anunciar em plenos primeiros dias deste ano de 2020. Na tarde deste último domingo, dia 5, o ator Luiz Parreiras, de 78 anos, veio a falecer, vítima de acidente vascular cerebral. Conhecido nas telinhas e nos teatros, ele possui uma grande vocação perante seu talento indiscutível nas artes plásticas. Com quadros que foram expostos em várias galerias, além de passagens pelo esporte como nadador e jogador. Morando há pouco mais de 10 anos, ele, nascido em Niterói, no Rio de Janeiro, residia numa casa de repouso localizada na cidade de São Caetano. Seu velório já teve início às 8 horas da manhã desta segunda-feira, dia 6, no Hospital São Caetano. E logo mais, ao meio-dia, o corpo será levado para o crematório da Vila Alpina. De acordo com informações do portal Repórter Diário, com inúmeros trabalhos no currículo, Parreiras possuiu trabalhos de destaque nas telinhas, mais precisamente entre as décadas passadas, quando, em meados de 1960 e 1970, atuou em novelas da extinta TV Tupi, uma das primeiras emissoras do Brasil, como Os Irmãos Cossos e Os Apóstolos de Judas. Antes de sua passagem pela Globo, que lhe trouxe o reconhecimento, atuou em A Leoa, novela do SBT, no qual atuou como protagonista do enredo. Em meados de 1996, se tornou um dos destaques de O Rei do Gado, assinado por Benedito Rui Barbosa, e que contou com Antônio Fagunes e Patrícia Pilar como casal protagonista. No ano seguinte, se deslocou para a Record e esteve em Canoa do Bagre. Primeira novela nacional exibida pelo canal de Edir Macedo, após 20 anos, diante de uma pausa na produção de folhetins. Então é isso pessoal, os nossos sinceros sentimentos aos amigos e familiares, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!